Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vocês pediram e vamos falar sobre um assunto muito interessante que muitos ainda tem problema. Dicas simples que podem te ajudar a zerar a amônia do seu aquário de uma vez por todas. Mas muito importante, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Bom pessoal, um dos fatores que mais tem causado amônia no aquário dos aquaristas e eu já falei muito sobre isso, como evitar, como tomar cuidado, é a alimentação. Teve um caso em especial de um amigo nosso, a gente foi lá montar o aquário dele, com ele, tudo certinho e a gente usou uma técnica onde você consegue pôr peixes no primeiro dia. Mas ele acabou falando que estava tendo amônia, eu achei estranho, porque a gente deu mídias já cicladas para ele colocar no aquário e não era para isso estar acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, quantas vezes por dia você está alimentando os peixes? Daí ele falou assim, sempre que eu passo na frente do aquário e eles pedem comida, eu dou. E ele estava alimentando os peixes cerca de 5 vezes por dia, 3, 4, 5 vezes por dia. E assim, não tem como, né pessoal, por melhor que seja a sua filtragem, nenhuma vai aguentar esse excesso de frequência de alimentação. Então a primeira dica aqui para você evitar amônia no seu aquário é evitar alimentar os peixes mais de uma vez por dia. Então existe alguns casos que você vai sim alimentar os peixes mais de uma vez por dia, mas seria no caso, por exemplo, se você tem alevinos, né, que você tem que alimentar eles de 2 a 3 vezes por dia, mas assim é muita pouca ração, porque os alevinos são pequenininhos. Se você tem king, você acaba alimentando ele 2 vezes por dia, mas é no primeiro horário do dia e no último, então o intervalo é de 12 horas para você ter um tempo para a cerâmica, para as bactérias trabalharem e tratarem esse dejeto. Mas em geral, você pode alimentar os peixes só uma vez por dia e até mesmo dar intervalos, como alimentar o peixe dia sim, dia não, para evitar amônia no seu aquário. Então a primeira dica aí é cuidado com a ração, tá? Alimenta os peixes dia sim, dia não. E se você estiver tendo um pico de amônia, uma dica bem interessante que você pode fazer, que a gente já usou e já ensinou outras pessoas a fazer, é alimentar seu peixe um dia sim, um dia não, e ainda escolher um dia da semana para deixar ele sem se alimentar, até estabilizar a biologia do seu aquário. Então, por exemplo, você alimenta ele segundo sim, terça não, quarta sim, quinta não, sexta também não, sábado sim, domingo não. Então você usa essa técnica de dia sim, dia não, ainda colocando um jejum na semana para diminuir a carga orgânica no aquário até as mídias se estabilizarem novamente e você voltar a alimentar uma vez por dia, tá bom? Conhecia essa dica? Quantas vezes por dia você alimenta seus peixes? Comenta aqui embaixo e vamos para a próxima dica. Bom pessoal, existe um produto, eu até ia falar dele em um outro vídeo e até já falei dele em outros vídeos que ele é muito útil mesmo, ele é o verdadeiro salva-vidas do nosso aquário. O que acontece? Às vezes você tem um aquário estabilizado, tudo bonitinho, com a quantidade de cerâmica, você ciclou ele certinho, mas por algum desequilíbrio você acabou perdendo parte da biologia do seu aquário e aí você está tendo problema com amônia. O que fazer? Nesse período até o seu aquário ciclar, você vai ter picos de amônia, você, por mais que você faça essa técnica da alimentação dia sim de anão, você pode estar tendo problema com amônia e até picos muito altos que podem levar o peixe a morrer. Então um produto bem legal aí que pode ajudar você a controlar a amônia em diversas circunstâncias, desde que se você não ciclou o aquário corretamente, até se você ciclou o aquário, mas teve um prejuízo na biologia, é o Amon Clean da M-Breda. Ele é um removedor de amônia de alta eficiência, onde o que acontece? Conforme a amônia passa por ele, ele tem uma afinidade química com a amônia, então ele acaba absorvendo as partículas de amônia livre. Então toda amônia que passar por esse produto vai ficar preso nele. É como se ele fosse uma espécie de peneira que vai segurar toda amônia que passa por ele. Nisso você vai conseguir manter o aquário com a amônia controlada até a biologia se formar novamente, caso você tenha um desequilíbrio. Ou se você não ciclou o aquário da maneira correta, você consegue segurar a amônia até a ciclagem se completar da maneira natural. Eu tenho aqui em casa, pessoal, desse produto e eu recomendo muito você ter, mesmo que você não esteja tendo problema com amônia. Por quê? Se você tiver uma emergência, um pico do amônia, do nada subiu sua amônia, teve algum problema aí na biologia, é bom você já ter ele em casa para você poder usar nessa situação de emergência e controlar a amônia. E é interessante que você pode usar esse produto também, mesmo sem estar tendo problema com amônia. Então você coloca ele lá no filtro, só para, depois das mídias biológicas, só para manter aí o equilíbrio. Que passar de amônia, que não vai ser muito, o excedente, ele vai acabar segurando e ajudando a biologia a trabalhar. Um produto aí muito legal, que ajuda bastante a controlar a amônia e não é muito caro. 500 gramas, mais ou menos, custa aí em média de 50, 60 reais e trata 500 litros d'água. Então vale muito a pena ter esse produto e usar ele em situações emergenciais para controlar a amônia do seu aquário. Você conhecia esse produto? Já usou ele no seu aquário? Comenta aqui embaixo e conta para nós como foi sua experiência. E vamos para a próxima dica. Bom pessoal, a próxima dica é bem simples, mas é a principal causa de surtos de amônia no aquário. O que acontece? Existem alguns tipos de peixes que não são para aquários pequenos, como por exemplo, quíngu, oscar, pangáceos, dentre outros peixes aí que ficam muito grandes, mas quando são filhotes, são muito pequenininhos, muito bonitinhos, e você decide comprar ele e colocar ele no aquário pequeno. Um exemplo bem prático disso que eu vejo muito é do quíngu, né? O cara pega, compra o quíngu bem pequenininho, e fala assim, ai que peixinho bonito! E coloca o quíngu lá no aquário pequeno, e você fala, esse aquário está bom para ele, né? Olha o tamanzinho dele. E o peixe vai crescendo e você não toma noção disso. E quando você vê, ele está enorme e num aquário pequeno. O que acontece nesse tipo de caso? O peixe está enorme e num aquário pequeno. acaba liberando muito dejeto orgânico, ele acaba fazendo muito xixi, muito cocô, e você acaba não conseguindo controlar esse excesso de matéria orgânica. Então é muito importante você respeitar o tamanho do aquário para o tamanho do peixe. Não é porque você tem um aquário que você pode pôr o peixe que você quiser. Então uma dica que eu dou, pense com carinho, pense bem antes de comprar o peixe, se ele é próprio para o tamanho do aquário que você tem. Então existe alguns peixes às vezes que não ficam tão grandes, como por exemplo, o Polipteres demora muito para ficar grande. Às vezes o pessoal fala ah, dá para manter em 100 litros? Mas o recomendado é um aquário de 200 litros, porque ele é um peixe carnívoro, come bastante coisa, gera bastante dejeto, então para evitar problemas. E se você ama o seu peixinho e não quer segurar ele como morto na sua mão, não quer passar por essa situação triste, então muito importante para controlar a morena no seu aquário é respeitar a quantidade de peixes de acordo com a sua filtragem e também respeitar o tamanho do aquário para o tamanho dos peixes. Não adianta você querer ter muito peixe em um aquário pequeno. Se você vê que o aquário está pequeno, ou você aumenta o aquário, ou você se desfaz o peixe, ou você melhora a filtragem se isso for possível. Ok? E vamos para a próxima e última dica. Bom pessoal, a última dica aqui, eu vejo que o pessoal investe muita coisa no aquário. investe aí, vamos pôr, iluminação, substrato, enfeite e muitas outras coisas. E não tem nada de errado nisso, você pode investir no que você quiser no seu aquário. Mas é muito importante a gente manter o coração do aquário batendo. E o que é o coração do aquário? O coração do aquário são as mídias biológicas, que são aquelas cerâmicas que você tem dentro do seu aquário. Então é muito importante a gente ter o suficiente de cerâmica para a quantidade e tipo de peixe que a gente possui. Um exemplo disso, se você tem o peixe quíngue, você precisa de até o dobro de cerâmica para manter o peixe quíngue que você precisaria para manter um peixe tradicional como um poicilídeo, como um outro tipo de peixe. Então existem determinados tipos de peixe que precisam de mais carga de biologia, mais quantidade de cerâmica e é importante a gente atender essa demanda no aquário. A gente ter uma mídia de qualidade e a gente ter uma quantidade que seja o suficiente para o aquário. Então eu vejo o pessoal falando assim, ah, mas tem uma buchinha, uma esponjinha dentro do Rengon. Ah, mas eu tenho um pouquinho de anelzinho de cerâmica lá dentro do aquário. Eu falo, mas de que marca que é esse anel de cerâmica? Ah, não sei, é de uma marca lá. Tá lá, eu ganhei e coloquei lá. Então pessoal, muito cuidado com isso, tá? A gente precisa de uma cerâmica de qualidade e numa quantidade ideal para o nosso aquário. Então às vezes, até quem tem uma cerâmica de qualidade no aquário, acaba vendo a amônia subir, não aumentou a quantidade de peixe, não aumentou a frequência de alimentação e a amônia está subindo. O que que acontece? A gente tem que manter o nosso filtro bem limpo. Às vezes, enche de matéria orgânica em volta da cerâmica, ela está suja, encardida, está um nojo. E a pessoa não limpa, só faz uma TPA no aquário. Então assim, é importante sim para manter o aquário livre de amônia, você sempre está fazendo uma TPA pelo menos uma vez por mês, mas é importante que você também não só tenha quantidade de cerâmica, mas mantenha essa cerâmica limpa. Estou mostrando aqui no vídeo do lado a cerâmica como estava depois que eu fiz a TPA, quando eu peguei ela do filtro e olha como ela ficou depois. Então se a cerâmica estiver muito suja, com muita matéria orgânica em volta dela, isso também pode prejudicar o trabalho dela, por isso é importante deixar o seu filtro sempre bem limpinho. Gostaram das dicas? Gostaram do vídeo? Já fez alguma delas e viu se funcionou ou não? Comenta aqui embaixo, compartilha com a gente e se você gostou desse vídeo, muito importante deixar o seu like, hein pessoal? E agora uma última dica de brinde pessoal. Muitas vezes você tem um aquário de jumbo de peixes carnívoros e você está tendo sempre problema com amônia. Então a carnívoros de superfície da Poitara é uma ração muito legal que tem uma quantidade de proteína ideal para controlar os compostos nitrogenados que são liberados na água. Então com a ração carnívoros de superfície de Poitara ela tem um diferencial por ter a quantidade ideal de proteína e carboidratos que ela vai evitar o acúmulo de compostos nitrogenados na sua água e também ajudar a controlar a amônia no seu aquário. Então uma ração muito legal, estou usando aqui para os meus peixes, vale muito a pena. Mais uma dica aí, não basta você ter uma cerâmica de qualidade, usar uns produtos e não dar uma alimentação de qualidade para o seu peixe. Então vai de carnívoros da Poitara. Bom pessoal, qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, redes sociais na descrição. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!